Saca só essa novidade para você que é instalador de portão. Agora dá para configurar tudo do automatizador de forma remota e ainda por cima fazer uma renda extra com isso. Pessoal, não é só abrir e fechar pelo celular. O macete é gerenciar tudo remotamente. Imagina a dor do seu cliente que automatizou o portão e perdeu o controle. Tem que ir até lá, desmontar tudo e configurar de novo. Porém, com o SimpliConnect, uma nova solução da Rossi, esses problemas acabaram. Você só vai precisar deste módulo que basta ser encaixado no automatizador. Para isso, remova a tampa e conecte o módulo na placa automatizadora desta forma, sem segredo. Depois é só seguir os passos do manual para configurar o aplicativo SimpliConnect, que você encontra nas lojas de aplicativos. É simples, né? Este módulo vai se tornar uma ferramenta indispensável para o seu trabalho, permitindo que você o leve para te ajudar na configuração de novos portões. Além disso, dá para oferecer o produto ao cliente no momento da instalação. E saca só, é aí que surge a oportunidade de ter aquela rendinha extra. Quanto às funcionalidades do aplicativo, a primeira opção é bem simples e direta. Abrir e fechar o portão normalmente, sem complicações. Na abertura parcial, o esquema é diferente. Você consegue configurar a porcentagem e o tempo que o portão vai ficar aberto. O que é ótimo para quem transita muito a pé ou de moto e quer abrir só o necessário. Além desses controles, o usuário do automatizador pode acompanhar o status do portão em tempo real. E ainda permitir o acesso para várias pessoas, sem precisar compartilhar o controle físico. É só o administrador adicionar um novo usuário. Assim, ambos conseguem enviar comandos ao motor. E da mesma forma que dá para adicionar, tem como retirar o acesso. Então, se a senha de uma conta com acesso ao portão for vazada, não tem por que se desesperar. Mesmo assim, seria impossível liberar o acesso para usuários desconhecidos. Pois somente a conta administradora do cliente tem esse controle. Conta essa que também consegue programar horários específicos para dar os acessos. Por isso, é importante deixar claro para o cliente que ele terá total controle sobre quem pode abrir ou fechar o portão. Até mesmo sobre você, técnico. Galera, também preciso falar sobre o app Simple Connect Pro, criado para o instalador. Lá, você configura toda a automação e, na hora da venda, transfere o acesso de administrador para o aplicativo do cliente. Depois, é possível acompanhar todas as suas instalações e realizar as manutenções de forma remota. Ah, e tem uma coisa importante. Todas as funcionalidades que citei estão inclusas neste único login, que pode ser inserido nos automatizadores Rossi, produzidos a partir de setembro de 2024. Para aqueles que são anteriores a esta data ou de outras marcas, existem duas soluções. Dá para comprar a placa automatizadora compatível com o Simple Connect ou optar pelo receptor externo WRXU, que basta ser conectado no automatizador para que ele ganhe a funcionalidade de controlar remotamente. Pessoal, deu para perceber que o Simple Connect traz inúmeras vantagens para você que é instalador, pois ela amplia as suas oportunidades de negócio por meio de um serviço ainda melhor. Então, não deixe de conferir na descrição o link para a página do Simple Connect para saber mais. Agora que você já sabe o segredo por trás dessa inovação, é hora de conhecer todos os detalhes dos automatizadores da Rossi. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.